Se liga nessa ideia, na base eu a capé Escreva isso aqui no cadé Mistura cultura da rua com um pouco de palo do Neru Deixo vários mano no chiné Pros pregos eu sou mais pé Com as pedras no caminho eu construo meu cassé E acredite se quiser, eu nunca foguei um pé Mais brinzo nessas rimas, mais que chá de cogumé Abraça, não fala da verdade, vamos aí galera Vocês tão 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 bem? Ei, 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 ei Ei, 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 ei Aqui você não me te mirando O que eu vi no galera? O que eu vi no galera? Bate esse cara do trap, bate esse cara do trap Bata esse cara do trap, bata esse cara do trap Bata esse cara do trap, bata esse cara do trap, bata esse cara do trap Ae, satisfação yoga Quando eu to rimando mostro que eu sou sagaz Você tá ligado que você não é eficaz Hoje o seu corpo jaz Sem papo de ioga, cante não te deixa em paz Lógico que não É ioga, sabe mano o seu fim eu já anuncio Sabe por que você não é o ioga Porque eu cante que vem te matando a sangue frio Rala como faz Você tá ligado mano que é assim que eu vou levando Faço essa rima na hora e o seu fogo mano eu não to relevando True, na sua mente eu entro Sério nem mando você tomar no cu Tá tudo bom, eu tenho meu tom C.I.O que eu to mais para Jiri U Tire U MC daqui que não rima bem Até por que quando o cante tá no mic eu miro Na sua testa mano é bang bang Tipo U tem claim Coisa que você não faz Você tá ligado que você não é capaz Presta atenção meu mano porque eu faço improvisação Cê não é o cavaleiro porque mano você é... Tá mais pra latão, é isso aí Ah moleque! Abre seta, rapaziada É carlo trap! Puxa essa vibe интерno Aquele jeitão vão não vão não vão não vão Vão Ei rapaziada é só Ei sério que você falou que eu não vou ter paz Só que na verdade você não pisar na terra Mano, aqui jaz, yoga, não tem paz Se fuder, eu sou otário, nasci no campo de guerra Então, sinceramente, pega sua visão Sinceramente, mano, tá ligado, sem ironia Ele falou que ele tem o sangue frio Meu sangue é tão frio, meu vinho até hipotemia Acho que você não entendeu, mano, sem ironia Por isso, na verdade, que pra mim você é frustrado Você tem o sangue frio, mano, agora esvaiou Só que você tá fudido, que meu sangue é congelado Ei, pega sua visão, irmão Por isso, na verdade, tá ligado, agora que eu sou incrível É que meu sangue é congelado Abaixo de zero, tipo seu nível Pega na visão, meu irmão Sinceramente, cê não vai parar Tá ligado, mano, por isso que não freestyle agora, mano Tá ligado, deixa eu te falar Sinceramente, meu mano, o que eu faço freestyle E você fica triste Fala que a vela era o do zodíaco Só que agora cê não persiste Zodíaco contra o yoga é clichê Porque você é muito otário Eu tô no céu e cê não pensa nem que existe Eu sou constelar, sou chame serpetário Família, com vocês Barulho, parulho, parulho e magicante E o gol! O Azena e Oga tem uma comiça, molequizinho! Jungle Beats, Hallett! Quero ver matar! Quero ver matar! Mano no cristal, e esse cara perde no detalhe, que cê tá ligado que eu mando nessa parada. Você é Shiryu, eu queria ser Shiryu, ficar cego pra não ter que vencer mandando decorada. Então, sinceramente, pega essa visão, até porque esse cara ele perde, tá sem postura. Você é Shiryu, no final cê tomou no cu, só que o Yoga é muito foda, te mata sem armadura. Então, sinceramente, irmão, que eu faço essa parada, por isso que eu mostro nessa levada. Cê falou de latão, abaixa a bola, meu irmão, o Yoga é medalha de ouro, prata não serve pra nada. Cê aqui cê entende, né moço? Prata só serve na quebrada, onde os cria sempre botam no pescoço. Vai tá suave, agora deixa eu te falar, que eu faço esse freestyle, meu parceiro, e eu não desmereço. Eu falei de ouro, de prata e de latão, só que isso aqui é batalha de hip hop, meu amor, aqui não tem preço. E aí, rapaziada? Cadê aquela amafuosa de geral? Cadê? 이것도 failpered and Vietnamese Frereend 했 분들은 Ei, ei, você tá certo, prata não serve pra nada nesse Free. E você não serve pra tá aqui. Aí, tudo bem menino, faço a rima na hora, você tá ligado total, que eu te elimino Presta atenção, meu verso incendeia, cê não é xírio, seu crânio, eu sirvo na ceia O meu verso, sei que cê anseia, mas como MC cê é mais vendido que produto lá da ceia Sabe meu mano que assim eu vou desenvolvendo, faço essa rima na hora, meu preço ali você tá vendo Nasceu num campo de guerra, rima cê não consome, porque hoje eu vim pra derrubar até o último homem Aê, o cara te queimou muito, você sabe que é o meu intuito, sabe por que amigo, eu vou sem terra Cê grita muito, eu sou soldado anônimo aqui da guerra Aê, eu faço improvisação, esse é meu campo e pragma tenho concentração Aí maluco, eu não tenho dó, sem papo de xírio, pelo tanto que grita, não xírio pó 3º round, 3º!" Satisfação, batalha da aldeia Realmente é um sonho realizado daqui, tá ligado? Muito obrigado, muito obrigado Cadê meu coral, cadê meu coral rapaziada? Esqueceram o grito rapaziada, cadê? Corou pro Thiago Pro Thiago, decorou pro Thiago Pro Thiago, decorou pro Thiago Pro Thiago, decorou pro Thiago Salve, salve aqui favela Eu tô rimando na aldeia, meu parceiro agora eu faço parte dela Fala que o yoga xerabólogo, você cante? O novo amiguinho do pré dela? Ei, pega na visão, não faz tempo instale Parceiro agora deixa tu falar Fala de xera, falta lá, vou cá moleque Cria agora, me bate que é grão Ah, ah, como que vai então, vai Ei, ei Vou, 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 vou Vamos andar essa daí então Aí, você tá ligado? Faço rima na hora, meu mano a sua rima foi van Te atropelo com o van Aqui critico o cara, depois pede foto de fã Sério, para de gritar, mano, é sem ladainha Tá gritando tanto que eu achei que tava batalhando contra a Jessiquinha Nossa, que engraçado Só que eu mando na batida Eu faço pistola e calma a rapaziada que eu tô de cabeça erguida Ele fala da agressividade, só que agora eu mando na parada Agressividade, esse é meu estilo, seu é trocadilho e eu nem falei nada Não tem que falar nada mesmo Não rima esmo Mano, arranca sua alma Você grita, garará Enquanto o cante te mata na calma Eu tô bem tranquilo, mano, pode, mano, eu sou imprevisível Eu vou aumentar minha voz Eu só aumento meu nível É, sinceramente, por isso mesmo que agora eu mando que é verdade Sinceramente que eu faço meu freestyle Por isso que alguém ensina Ele falou calma, só que ele esqueceu que meu nome é o yoga Você aumenta seu nível, tem metade do seu hype Você tá fudindo que é o dobro da rima Ah, ânimo, baile Yoga, quando você faz isso e é o garrancho no freestyle Ah, você tá ligado, mano? Rima aqui, você não importa Não, é o garrancho É o garricho, hoje eu te deixo com as pé na torta Sinceramente, esse cara agora é o mané O nem que a torta que os men não permitem Meu mano é sonar a aba do seu boné Ei, pega a visão que eu faço freestyle Sinceramente, irmão Enquanto o yoga é é papo reto O corpo dele reto pro cachão A aba torta do boné, pode pá Só que eu curto sambandas antigas, amigo Sai com sua aba pra lá Sério, mano Sabe por que não tô gritando tanto na instrumental? Você conseguiu perder pro cante Mesmo o cante passando mal Não é assim porque a gente deu uma batalha nesse live Alto língua Que barulho pesado Parabéns aí Rapaziada, só pra quem prestou atenção nesse terceiro round pesado Do fundo do coração, eu quero muito barulho e respeito Para as rimas de yoga Ok Cante Tá, tá, tá Vamos resolver assim Vamos do modo contrário agora Vamos lá Rapaziada, mão pra cima Barulho pra nas rimas, não Rapidão Vamos conferir mais uma vez Barulho pra Cante Yoga Papaziada, no três Eu quero barulho e mão pra cima pro yoga Fechou? Um, dois, três Agora pro cante Um, dois, três Vamos só na mão, véi Vamos só na mão Você vai contar então, cuzão Você vai contar, cuzão Bora, bora, bora Peraí, vamos mais uma vez, família Não, não, não Pause aí, pause em indício, por favor Ajuda mais, galera Escolhe um e faça barulho Escolhe um só, rapaziada Um só, véi Levanta a mão só pra um Barulho é bom Barulho é bom Beijo de novo que eu vou conferir Barulho é bom Dois, de novo Rapaziada, só pra um, hein No três, barulho e mão pra cima Para o yoga Um, dois, três Certo, baixou Do três pro cante Um, dois, três Fechou Com vocês Cante pra cima Mas é na verdade O que esse cara fez aqui na aldeia Pela primeira vez, velho Vamos pra esse monstro sagrado da Bahia O que esse cara fez aqui, velho? O lugar mesmo tá em casa Tá representado, porra Aí, rapaziada Na moral Na moral Ó, eu tô arrepiado de batalhar com esse mano Tá ligado? Fazia tempo que eu não vi um mano tão diferente Tão original, tá ligado? Várias técnicas, agressividade, trocadilho, punchline Inflou a porra toda, mano Tá ligado? Muito feliz de batalhar com você, parça Muito feliz de batalhar com você É verdade, mano Só pra dar o papo reto Tá ligado? Eu tava com esse sonho de vir pra aldeia, mano Eu não vou mentir, tá ligado? Eu comecei a rimar desde 2015 Porém eu comecei a focar em batalhar mesmo É... Agosto do ano passado, tá ligado? Eu comecei a ir, eu tava com sonho de paldeia, tá ligado? Porque eu comecei a me dedicar Então eu só queria pedir pra vocês De verdade, mano Eu sei que pode parecer clichê Mas por favor, mano Deem mais atenção pra cena da Bahia, tá ligado? Lá tem muita MC, tá ligado? Saca? O que teve pra quem, mano? O mano que vocês conhecem, tá ligado? Mano, o mano que vocês conhecem, tá ligado? O Jay Aluc, ele mandou um áudio pra mim Falando que era pra eu não ficar nervoso, mano Pra eu dar tudo de mim, tá ligado? E é isso que eu peço Porque tem muita MC lá que rima muito, tá ligado? Hoje eu tava nervoso, tá ligado? Eu acho que eu não consegui dar tudo de mim Mas eu me entreguei nessa batalha, de verdade Muito obrigado Então acompanha o senhor da Bahia, valeu? O suave de rock e o maré Renan e K E vários que tão nesse cor Correndo, fugindo da mossa Sem contar com a só Aprendi isso aqui, só vim no sabor Pode falar, não me impor Avisa pros meus inimigos Se liga na fi Rap é compromisso Hip hop é fó